Visualize o molde da gola. Onde está a dobra do tecido, vai ser a parte correspondente ao meio frente. Esta parte onde tem margem, será correspondente ao meio costas. Nós vamos dobrar a gola desta forma, para que ela fique com acabamento. Então, antes de fazer esta dobra, você vai costurar as duas folhas unindo o centro costas, colocando direito com direito. Então, veja o que eu mostrei no molde, aqui no tecido. Cortei na dobra, o meio frente sairá inteiro. O meio costas é onde nós faremos a costura. Tem um pique aqui, para sinalizar o encaixe e também o direcionamento depois da dobra, para acabamento desta gola. O meio costas é onde nós faremos a costura. Pegue agora as duas extremidades do centro costas, dobre colocando avesso com avesso. E a gola estará com a parte superior finalizada. Este pique simboliza o meio da cabeça de manga. Temos o lado frente e o lado costas. Você vai colocar essa lateral da frente, sobre o direito dessa lateral das costas, e fechar a sua manga. Colocando direito sobre direito, e vai costurar no avesso. Colocando direito sobre direito, e vai costurar no avesso. Coloque direito com direito e costure os ombros unindo frente e costas E também coloque direito com direito e costure as laterais unindo frente e costas Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Deixe a manga com o avesso para fora Alinhe o direito dela no pique da cabeça de manga com a costura dos ombros E depois alinhe a costura de junção na lateral da peça com a costura de fechamento da manga E vai costurar unindo todo o contorno Legenda Adriana Zanotto Deixe o avesso da peça para fora Alinhe o direito da gola já dobrada no avesso do decote Desta forma Centro costas da gola com centro costas da peça Colocando direito dela no avesso Depois o pique de o pique da gola na direção do ombro da peça E vai fazer toda a costura contornando o decote da peça com a gola E vai costura there Legenda Adriana Zanotto 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 Faça também a bainha das mangas Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto